O Corpo de Bombeiros localizou no final da manhã de hoje um homem que se afogou no rio Vitorino, na comunidade de Ipiranga, em Itapejara do Oeste. Fato aconteceu na tarde deste domingo de Natal, por volta das 15 horas. Adelir Francisco Brás estava na margem do rio poucos minutos antes da vítima de 53 anos, seu primo, desaparecer. Ele foi identificado como sendo Vilmar Brás, morador da cidade de Bom Sucesso do Sul. Na verdade, nós éramos ali no rio, eles queriam tomar um banho, tirou o documento dele, desceu na beira do rio e estava no baixinho, eu fiquei uns 20 minutos e subi para o aviar, 40 minutos ficou eu no aviar. Quando eu voltei, ele tinha desaparecido. Deixou somente os pertences dele? Só os chinelos ficam na beira do rio. Achei só os chinelos dele. A princípio, não tinha falado nada para o senhor, estava bem? Estava bom, tranquilo, normal, sim. Ele ia me ajudar a trabalhar semana no aviar, né? O Corpo de Bombeiros de Pato Branco trabalhou desde domingo na varredura do local até encontrar o Corpo de Vilmar Brás no final da manhã de hoje. Nós começamos a partir do ponto que foi parado ontem, né? Um ponto que já era um pouco mais profundo, então hoje tivemos que utilizar equipamentos de mergulho. Ao final ali do percurso, após uns 20 metros de percorrer o rio, né? Indo e voltando, utilizando técnicas de busca com equipamentos de mergulho, nós conseguimos localizar aí a vítima, infelizmente, apenas o corpo já sem vida. É nessa época do ano que, infelizmente, os afogamentos intensificam. Final de ano está preocupante nesse sentido. O Corpo de Bombeiros orienta para as pessoas que buscam rios como este aqui na comunidade de Ipiranga, em Itapejara do Oeste, ou, enfim, qualquer outro lugar onde as pessoas procuram para se refrescar nesta época do ano. Bebida e água nunca dá certo, né? Então, evitar fazer a utilização de bebida alcoólica e entrar na água. Também tentar conhecer o local, né? Se sabe que tem um lugar mais fundo, evitar entrar aí com criança também. Se não sabe nadar, também evita esses locais.